Música Deixe logo o seu like Se é novo por aqui Se inscreve aí Tantos canais por aí Você se inscreveu no meu Tantos vídeos por aí Você assistindo os meus Aproveitando o assunto Se inscreve aí Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider Diretamente do canal na vaga Porque se está com uma vaga Está no canal certo Seja bem-vindo a mais um videovlog Aqui do canal E aproveitando que é videovlog E tantos vídeos por aí Cara, que coisa chata Que lixo, mano Bom galera, é o seguinte Estamos aqui hoje para fazer o sorteio Hoje é sorteio duplo, mano, Miguel Sorteio duplo, galera Galera, por quê? Porque a gente não teve como fazer o sorteio Que completou os 3.500 E agora já estamos com 3.600 Ou seja, nós temos que sortear duas pessoas hoje Com kit youtuber E agora falando em kit youtuber Né, rolydense, né rolydense? Vocês conhecem o rolydense? Isso aqui é rolydense, gente Falando em kit youtuber Vai passar aqui na tela agora Como ficou a arte do segundo ganhador Que foi o Griflon Gamer BR Vai lá, vai aparecer aí Tantos canais por aí Você assistindo Você se inscreveu no meu Erelê Tantos vídeos por aí Você assistindo os meus Aproveitando o assunto Deixe logo o seu like E se for novo por aqui Se inscreve aí Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Ficou, tipo Bem legal Realmente eu demorei muito Porque eu tô muito atarefado Eu tô muito sem tempo Vocês já viram como é que tá minha unha? Eu vou mostrar Não, não, não Mostre sim Eu vou mostrar Minha unha Peraí Ai, minha unha Ai, meu Deus Peraí Ai, minha unha Cara, minha unha tá uma mutante, velho A minha unha tá Eita, que nojo, velho Cara, eu cortei ela pelo cotó, velho Ela tá muito feia, mano Vai simbora, velho Eu vou lançar algum produto aqui no meu canal Que seja pra unhas feias igual a essa Pra elas ficarem bonitas Assim que eu conseguir a fórmula Eu digo pra vocês, beleza? Bom, galera Mas voltando ao assunto Agora é a hora do sorteio Primeiro eu vou mostrar pra vocês A lista Tantos canais por aí Vai matar você Vai matar nada Bom, nós temos 30 participantes, galera Todos esses 30 Estão participando E vão participar do sorteio Agora, nesse exato momento Nós tivemos o primeiro ganhador Que foi o Batman BR Que foi o Mundo Clash Eu acho que é o nome Que ficou sendo Mundo Clash Isso Mundo Clash Ficou sendo o canal dele E nós depois Nós tivemos o Greenflow Gamer BR Que já Vocês já viram Como é que ficou a arte A intro E agora vamos para o sorteio São dois sorteios consecutivos Então, de 1 a 30 Galera, eu espero que vocês Estejam aí na expectativa Porque os tambores vão sair Bota o som dos tambores Som dos tambores Tantos canais por aí Você se inscreveu no meu Tantos vídeos por aí Você assistindo o meu E aproveitando Vamos lá, galera Agora é a hora É a hora do sorteio Gira a roleta Gira, gira, gira Gira a roleta E aqui vamos ver Quem vai ser o primeiro É o... É o primeiro da lista, cara Mano, Miguel É o primeiro da lista, Mano Miguel É o primeiro, velho É o primeiro, mano Cara, o primeiro Você esquilo é notável Ó Eu não entendi Por que do teu nome, velho Sério, mano Me explica aí o porquê Tantos canais por aí Você se inscreveu no meu Tantos... Pô, esquilo é notável Você foi o nosso Primeiro vencedor de hoje Entro Nossa, eu engoli um camaleão aqui Então, cara É o seguinte Deixa aí nos comentários O seu WhatsApp Ou o seu... Ou me adiciona no Skype, mano No início Sai daqui! No início do vídeo Cara, tem todas as minhas redes sociais Inclusive O... Cara, eu tô com calor, velho Cara, você sabe o quanto tá fazendo De calor lá fora? Não! Satanás! Então, cara No início dos vídeos Tem as minhas redes sociais aí Olha o que você fez com o Rolidense, velho Cara, preste atenção, rapaz É preciso eu estar reclamando com você direto, velho Me dá o Rolidense pra cá Tantos canais por aí Você se inscreveu no meu Ih, gira na roleta Foi um 26, velho É o Alan Gamer, mano Parabéns, cara Muita sorte pra... Nossa, peraí que eu falei alto Mas peraí que eu falei alto Cara, ó Foi primeiro o Skillenot Caraca, que nome, velho O Skillenot Tava e o Alan Gamer Agora, nosso parceiro Praticamente, eu acho que a gente Tinha uns 400 inscritos Quando o Alan Gamer Ficou sendo nosso inscrito Se transformou em nosso parceiro Então, parabéns É um prazer, cara Entregar esse prêmio pra você Também entra em contato comigo Pelo Skype Ou pelo WhatsApp Pra gente enviar pra você É... Ou você dizer Como que é seu canal Tal Todo detalhe do seu canal Para nós E desde já Muito obrigado, galera Não perca nenhum vídeo nosso Desculpa aí também Por não trazer muitos vídeos Atualmente Devido o tempo Tá muito corrido É... Mas a gente vai trazer pra vocês Beleza? Muito obrigado por tudo Até a próxima E fui! Tantos canais por aí Você se inscreveu no meu Tantos... Tantos... Não Tantos vídeos bons aí Você assistindo o meu Aproveitando o assunto Deixa logo o seu like Se for novo aqui Se inscreve aí Se inscreve aí